Bom dia! Sexto dia! Sexto e último dia. Acabei de sair daqui da pousada, indo agora em sentido aparecida. Bom dia! Últimos quilômetros, falta em torno de mais ou menos uns 25. Saí agora mais tarde, descansei pra caramba. Ontem foi terrível. Chuva, subida, frio, tudo. Agora hoje, olha que tempo maravilhoso. Olha lá pra banda de Campos de Jordão como é que tá. Mas é isso. Dia ensolarado hoje. Pra eu poder ir lá e cumprir a minha missão e receber os meus familiares lá. Que bom, que estavam me recepcionando. Muito feliz, muito agradecido e com um sentimento de missão cumprida. Esse caminho, ele pode ser feito de várias formas, por várias pessoas. E cada um tem o seu objetivo, né? O meu objetivo, que eu saí pra fazer esse caminho, graças a Deus foi encontrado. Então, assim, eu não tenho palavras pra descrever a experiência que foi. Está sendo, né? Porque ainda tô chegando lá, né? Ainda não terminou. Mas o que eu posso dizer é que faltam palavras pra descrever o quão especial foi e está sendo essa missão. Mas é isso aí. Bora lá curtir um pouquinho desse dia hoje. Que tá lindo, fresquinho. Porque ontem choveu pra caramba e deu até uma ligeira esfriada, né? Então hoje tá de sol, mas tá bem fresquinho. E o tempo tá lindo, tá lindo mesmo. E a visão, fabulosa. Porque aqui é um tapetão, né? Mais pelo lado, ó. Montanha. Não dá pra ver muito direitinho por conta das construções aqui. Mas atrás daqui, ó, da matinha. Olha lá. Olha lá. Montanha. Aqui do lado de lá é região ali do Chão do Jordão. E é isso aí. Bora lá. E é isso aí. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Música Olha, já margeando a rodovia do Ultra. Já tendo evento aqui, tem um pessoal correndo. O duro que eu estou sem sinal de telefonia. O danado do meu irmão não mandou o ping. De onde que ele está, para eu poder controlar aqui e saber se eu estou muito longe deles. Deixa eu ver aqui se pegou sinal. Nada zerado. Bora para frente. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. Encontrei esse pessoal aí lá na banquinha de coco. Eles estão vindo de Taubaté. Nada de sinal. Olha para lá o tempo. Como é que está em cima das montanhas. Muito lindo. Você olha daqui. Quilômetros e quilômetros de plano. E aí de repente, um paredão verde. É muito lindo. Lá de cá também. E aqui, olha que maravilha. 17,7 quilômetros com 95 de altimetria até agora. Aqui vai longe. Olha lá. Chegando. E já dá para ver lá na frente o monumento. E atrás daquele morro ali está a basílica. Um pouquinho mais para frente. Agora sim pegou sinal. Aproveitar vou até ligar daqui. Um morrinho aqui só para não perder o costume. Curtinho, mas uma subidinha. E aqui, olha. Limite de municípios. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí E 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 aí Ao invés deles Fazerem surpresas pra mim Eu que vou fazer pra eles E aí 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 . 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 Onde você estava? Eu estava ali na frente e aí eu... Fala, Guesão! O que eu falei aqui? Fala! Onde você está? Então, vou falar... E aí, vamos lá! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL